E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, essa aqui é a bota da X11 A bota aí de cano alto, Adventure, vou mostrar aqui a descrição dela Coro legítimo, abertura aqui Impermeável, vou mostrar a membrana impermeável dela Uma bota top, para quem está procurando um produto de qualidade, que vai durar Que aguenta uma viagem longa, que aguenta porrada de verdade, gente Solado, antiderrapante, costura reforçada com cola Proteção nos passadores Olha o calcanhar, que legal, proteção nos calcanhares Refletivo no calcanhar Refletivo aqui E proteção na batata da perna Vou tentar mostrar o interior dela aqui, para ver se vai dar Confortável, gostosa de usar E legal essa bota, viu? Está com preço incrível Vai ter uma sacolinha aqui, ou o link aqui embaixo para você comprar, tá? É só clicar aí Agora, quem quiser viver ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Ou na Rua Panflona 932 Pode colar na loja aí, tá? Experimentar E vir adquirir a sua bota, tá bom? Galera, vou pedir para vocês seguirem a gente, deixar um like no vídeo aí Quem gostou, se quiser saber alguma coisa também, comentar Fica à vontade, tá? Eu tentei mostrar aqui os detalhes do produto Para ficar mais rico Para quem está de fora aí, conseguir comprar Sem errar, tá? A gente tem uma tabela de tamanho também no site É só consultar lá Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Tem uma pessoa à disposição aí Só para atender o WhatsApp E te esclarecer todas as dúvidas Galera, vou ficando por aqui Peço mais uma vez que vocês sigam nossa página Deixa um like no vídeo aí Que fortalece a gente bastante E dá um oxigênio para a gente continuar Valeu? Abraço, tchau, tchau!